Olá, eu sou a professora Gislaine Faixão, sou mentora de mais de 964 instrutoras atualmente. Esse é o meu canal Organistas Top 10. Seja muito bem-vindo ao canal, ao maior canal aqui do YouTube, com dicas exclusivas voltadas principalmente para você organista, você instrutora, para você também que é aprendiz. Então tudo que você precisar, você encontra aqui no maior canal Organistas Top 10, direto da Escola da Organista. Mais alguém como a Elisama. Dei aula, professora, e parei. E agora surgiu o interesse novamente, surgiu o desejo de voltar a lecionar. Gente, olha, eu vou falar para vocês, sou bem sincera. Eu também já ouvi um tempo na minha vida em que eu parei de dar aula, fiquei dois anos sem lecionar. E assim, de verdade, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso voltar da aula. Eu senti a vontade. Eu senti aquele desejo, sabe, de ter o contato com os alunos, de ensinar as pessoas aquilo que eu sei. Falei, eu não posso morrer com esse conhecimento que eu tenho. Eu tenho que passar para outras pessoas. E aí foi surgindo esse desejo novamente. E quando eu voltei, eu já voltei com tudo, animadíssima. E aí já iniciei com a Escola da Organista, que é hoje a maior escola de música na modalidade EAD para organistas, candidatos e assim sucessivamente. Tomou essa proporção tudo o que vocês conhecem. Então volta sim, minha querida. Aliás, voltem, instrutoras que estão paradas. Vocês não sabem o quão importante vocês são na vida dos alunos. Ah, mas hoje em dia tem tantas professoras boas e eu me... Não, 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 calma. Tire esse pensamento. Você também é uma ótima professora. Você pode se tornar uma ótima professora. Você pode se tornar uma professora, uma instrutora top 10, diferenciada. Eu estou aqui para te ajudar. Então, por onde começar foi o que ela perguntou. Como você ficou parada um tempo, o ideal é que você volte fazendo aperfeiçoamento dos estudos. Até porque muitas coisas mudaram. Quando a gente começou, não sei se você é dessa época, você vai lembrar, mas eram aqueles métodos para piano. Depois eles foram adaptados, né? Acrescentaram pedaleira. Já teve mudança. Depois tiraram esses livros e acrescentaram os novos métodos. Aí a gente tinha o Bona, que a gente aprendia lá atrás. Quem é da época do Bona? Vamos comentando aqui, que eu quero saber. Depois do Bona, foi aquele Bona verde. Depois veio o MTS e agora nós estamos atualmente no MSA e ninguém sabe como vai ser, se vai ser a próxima mudança. Aí nós tivemos, saímos aí do Inário 4 e migramos para o Inário 5. Então você precisa, de fato, se atualizar. Então busque conhecimento. Não sei se você conhece, vou deixar aqui o site da escola. Aqui está passando na tela e também na descrição tem o link do site da minha escola, a Escola da Organista. Fica à vontade para você clicar e visitar o meu site e ver quais cursos eu tenho disponíveis, tá? Depois você entra em contato comigo para saber quais cursos estão com as vagas abertas. Porque está sempre com as vagas fechadas, ok? Tem que saber quando vai ser as próximas turmas e assim por diante. Mas fica tranquila que eu estou aqui para te ajudar. Muitas instrutoras que estão paradas, né? Pararam de ensinar, me procuram, fazem aperfeiçoamentos comigo e voltam a dar aulas. Então aí, é o de vento em polpa. Conheça um pouquinho de algumas instrutoras que já fizeram a mentoria comigo. Eu só tenho que agradecer a Magislaine Paixão por toda a sua dedicação e tudo que ela tem ensinado para nós. Os cursos, as aulas, tudo que ela passa para a gente é muito bom, muito bom. Eu amo quando chega final de semana porque segunda-feira eu sei que tem aula. Eu tenho aprendido bastante, muito, muito, muito. Tem abrido um mar para mim porque muita coisa eu aprendi com ela e estou colocando em prática. Façam, vocês vão amar porque eu amei e estou amando e quero fazer mais curso, como eu já falei. Eu posso dizer que deu uma melhora muito grande, aonde eu era uma pessoa muito difícil para me pegar e passar para elas o que eu estava pensando, ou como agir, como abordar elas. E agora, tudo está sendo mais fácil por causa da mentoria. Então, isso melhorou bastante. Eu consegui e muitas dúvidas, muitas coisas eu tinha, sim. E com o suporte, às vezes perguntava, não dava mensagem, ela já me respondia. Antes da mentoria, você tem uma mente fechada, eu tenho uma mente fechada. Na parte de ensinar, como ensinar, o que passar, qual o jeito melhor de ensinar e tudo mais. Qual o jeito melhor de abordar, sabe? Então, olha, eu recomendo que faça a mentoria mesmo porque a mente, a gente abre muito, abre muita mente. Sobre o curso de mentoria, eu estou muito contente, porque eu até fiz já a faculdade de licenciatura em música. E eu acho muito interessante que muita coisa que a gente aprende lá, muitos pensadores, a PRO sempre está falando sobre eles, sobre a maneira de eles trabalhar, como, tudo. Então, eu estou muito contente, que é um curso que, para mim, está sendo muito benéfico. Eu já estou adotando, sim, nas minhas aulas, com as minhas alunas. Para mim, está sendo muito benéfico saber trabalhar com faixa etária, de idade. Então, para mim, foi muito bom. E eu tenho a agradecer muito sobre o curso. Estou gostando muito. Indico para quem, assim, para as irmãs, as pessoas que pretendem fazer uma mentoria também, sobre a parte musical, é muito bom. Está sendo, sim, muito, de muita valia para mim. E aí, assim como elas também mudaram, estão mais motivadas, tiveram as aulas com mais emoção, os alunos mais motivados, aulas mais diferenciadas, você também pode se tornar essa instrutora. Como, professora, está chegando aí a mentoria exclusiva para instrutores. Essa mentoria é exclusiva, ou seja, é de professor para professora. Então, eu serei a sua mentora por um período de tempo e vou te auxiliar em tudo que você precisar, referente a dar aulas. Essas dúvidas que eu estou trazendo aqui, muitas outras, a gente também vai abordando muito mais a fundo na mentoria também, ok? Não se esqueça de me dar o like aqui nesse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Não é para perder nenhum desses vídeos, que eles estão, assim, maravilhosos. Tem cada assunto que, meu Deus do céu. E precisando de alguma coisa, você pode me chamar também no WhatsApp. O link fica na descrição aqui do vídeo. Quem sabe já no próximo eu respondo a sua pergunta também. Um beijo para você e eu te vejo no próximo Organistas Top 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho